É com imensa alegria e uma profunda honra que dou as boas-vindas a todos vós a esta encantadora Vila de Óbites, onde história e beleza se entrelaçam de um modo muito especial. Hoje celebramos não apenas o 25 de Abril, mas também recordamos com reverência a reunião que teve lugar nestas antigas ruas em 1 dezembro de 1973, sobre o pretexto de um agosto. Um marco muitas vezes esquecido, mas essencial na trama da nossa luta pela liberdade. Neste cenário pitoresco, unimos-nos para homenagear aqueles que há 50 anos iniciaram uma jornada audaciosa rumo à emancipação e à democracia. Que esta atmosfera histórica de Óbites nos inspire enquanto mergulhamos nos eventos que aqui se desenrolam e que cada momento vivido nesta Vila seja uma celebração do espírito indomável que moldou o destino da nossa nação. Sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, destinos convidados, caras e caros compatriotas, encontramos-nos aqui reunidos para celebrar o 50º aniversário do 25 de Abril, um marco crucial na nossa história que alterou definitivamente o rumo de Portugal. Contudo, neste momento soleno, gostaria de dirigir a nossa atenção para um evento menos conhecido, mas igualmente significativo, que desempenhou um papel crucial na preparação da Revolução dos Cravos. A 1 de dezembro de 1973, na histórica Vila de Óbites, realizou-se a reunião que plantaria as sementes da esperança e da resistência contra o regime opressivo. À sombra destas imponentes muralhas medievais de Óbites, homens e mulheres corajosos reuniram-se clandestinamente para discutir a sua visão comum de um Portugal livre e democrático. Num período em que a dissidência era reprimida e a liberdade parecia um sonho distante, esses indivíduos ousaram imaginar um futuro em que as correntes da ditadura seriam quebradas e as vozes do povo seriam ouvidas. A reunião de Óbites, naquele dia fatídico, foi mais do que um encontro. Foi uma declaração de resiliência, um pacto entre compatriotas que acreditavam no poder da unidade e na força da determinação coletiva. Esses visionários compreendiam que o caminho para a libertação estava repleto de desafios, mas não vacilaram no compromisso de abrir caminho para um futuro mais brilhante e inclusivo. Ao celebrarmos o 50º aniversário do 25 de Abril, postemos homenagem a estes heróis anónimos que em Óbites lançaram as bases para os eventos históricos que se desenrolariam algum tempo depois. A coragem, o sacrifício e a crença inabalável nos princípios da liberdade e da democracia abriram caminho para uma revolução que abalou as fundações do domínio autoritário. Ao recordarmos a reunião em Óbites, honremos não apenas o passado, mas reconheçamos a responsabilidade de carregar e manter os valores pelos quais estas almas corajosas lutaram. As lições de Óbites ensinam-nos que, mesmo perante a adversidade, indivíduos comuns podem unir-se para catalisar mudanças extraordinárias. Que o espírito de Óbites nos inspire a permanecer vigilantes, guardiões da nossa democracia e defensores das liberdades que tanto prezamos. Ao celebrarmos este momento solene, renovemos o nosso compromisso com os princípios que nos unem como nação, assegurando que a chama da liberdade continua a brilhar intensamente no coração de Portugal para as gerações futuras. Bem-hajam a todos que defendem a liberdade e que por ela lutam. Muito obrigado a todos e que o legado de Óbites continue a iluminar o nosso caminho em direção a um futuro de liberdade, justiça e união. Muito obrigado. 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 Obrigado.